Música 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 Então Kevin Como é que é? Estás a sentir espanhola? Música 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 É ali o encontro dos mundos É ali em cima Temos que olhar o encontro dos mundos E Lucila vê aqui a casa de banho Praias sem fumo Vamos lá ver o que é que está ali a etiqueta da praia Protección civil A real da Ribeira Conselho de Baiona Nós estamos em Baiona Ora temos ali Estão a ver? O encontro dos mundos fica para ali Ali em cima Nós estamos aqui neste momento Aqui a praia Parque Paco ficamos aqui Temos o nosso carro aqui debaixo Mais ou menos aqui nesta zona aqui em baixo Um corretinho aqui Aqui é uma fortaleza Ou castelo O que é que é esta fortaleza? Papai d'água é a fortaleza Muito bem Está a gravar? Está a gravar Até Lucila Olha Olha Aqui pelo menos tem papel higiénico E tem água para levar as mãos Lá na escadaria não tinha Não tinha? Ah Tinha ou não tinha Kevin? Não Nadinha Bom a gente agora temos que fazer o encontro dos mundos fica ali em cima Não sei como achamos lá Mas vamos ver como achamos lá Quanto é que se paga? Acho que a princípio não é nada Mas vamos ver Isto é a fortaleza do Monte Boi Ao Monte Real 3km de muralha 3km de muralha Vê lá Tem a muralha circular né Tem a muralha dentro de outra por fora Não sei se está no conjunto O caminho é ali para cima Mas se está fechado ali temos que ter a volta para o outro lado Parador de Baiona Aquele lado E ali As bandeiras Olha lá aqui Como é que é? A Espanha e Portugal A zona turística é Espanha ou Portuguesa? Entre o Nino É O mapa aí Monte Real Clube de Hates É um clube de Hates É só luxo Ainda podemos ter vindo carros? Carros? Não sei Não sei se podeste ter vindo Mas não tinha a mesma graça Apois inimos viate Dices lá o viate Eu não podia eche Olá, boa tarde Por aqui se não estão alojados Há que pagar um euro por sua zona Aonde vão? Vamos ir para o Talasso Dez livre Que é para ali Que é um spa natural E de borla É Isto é que é Muita paisagem aqui é Baiona Vai para isto Olá meus amigos E agora estamos aqui no Talasso É livre Acho que é assim que se chama? É aqui um sofá natural Agora está a maré vazio Não dá para ver bem Não está operacional Mas está aqui a falar Nesta placa As propriedades benéficas da água do mar Não é? E é ali É ali como estão a ver Mas agora não está a funcionamento Isto fica cheio de água Estou a ver É para aqui É para aqui Está a volta aqui por este lado Por cima do muro Então é ali Isto aqui é este d'água Quando está a maré cheia Não é? E Quando está operacional Corre água aqui Deste aqui para o spa Para o pessoal se banhar aqui Tipo uma piscina natural Um spa Não é? Isto Posso meter aqui umas imagenzinhas E uns vídeos No ecrã Dele a funcionar Aqui dá água a correr Só meter-se ali debaixo Para se banharem O que é que acham? Uma boa ideia, né? Um cá vão Aqui temos aqui a água do mar Aqui é um rodeador Olha para isto Está muito giro Não está? Vamos lá Vamos lá tirar ali abaixo Para ver mais de perto Que temos aqui este palácio Agora o que temos aqui escrito nesta placa Vou aproximar mais Cortina Cascata de água Baixa pressão É? A massagem cervical E aqui neste Chorro de água Canhão de água Massagem cervical Duração máxima Duração máxima 5 minutos E aquelas 5 minutos E esta aqui também é a mesma coisa Chorro de água Canhão de água Massagem cervical Agora e o que é que temos aqui Nós está aqui Mandar-se o canhão de água Como ali ao outro Aonde estávamos a ver É uma cortina de água Escate de água Vamos mexer abaixo Aqui as escadinhas Quando diz que está com água É que é bom, né? Aqui fogadinho Para ver se não nos enterramos aqui Olha, temos aqui a boca E vem que corre aqui a água E metemos aqui debaixo Para a massagem cervical Estão a ver? Olha, Lucila Chega aqui Chega lá aqui Tem caixas aqui deste Massagem cervical Aqui deste Spa É, um spa cervical Metemos ali debaixo Com a água do mar Então ali está a falar Dos benefícios da água do mar E a água do mar Vai correndo E as pessoas Levem com a água nas costas E tudo para o tratamento E é de borla, né? Vês, tu estás a pagar uma fortuna Vês aqui E o próprio mar Trata-te a saúde Entre parentes Trata-te a saúde Hein? Mas as piscinas da Terceira Eram mais bonitas As piscinas da Terceira Mas não tinham aqui estas coisas Tinha, tinha Para lavar de água doce Quando fizesse lá Não, mas isto aqui não é para lavar Isto aqui é mesmo para a massagera Somente de salir debaixo Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Também está a ver O nosso vídeo também dos Açores Mas também tem piscinas naturais Mas pronto Não tem ali as coisas para amassar o spa Bom, espero que tenham gostado deste vídeo curto Obrigado por assistir E até já Os pais Só dão os espanhóis Os portugueses não Desculpa Não acredito que hoje vi da Espanha esborla Espanha não é bocado, não é bocado não é Espanha não é bocado não é Ah, não digas isso E aqui dá certinho para baixo É pior o marisco Vamos embora, vamos para a próxima, vamos para a nossa dormida, bora. É isto um caçador? É lá, o que é todo para a frente, é que se até já tem um peixe no nariz, já tem o peixe no nariz, o que é que é isto Kevin, que é a apresentação? É o caçador, é o caçador, é o caçador com o seu bobby, é uma cadela, é uma cadela, e tem o piercing, é o caçador, vamos até a Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlens. E aí 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 E aí